Música Fica meus olhos, vê como eles falam E como reparam o teu proceder Não é preciso dizer, se eles compreendem E até mesmo notar, só no meu olhar Não compa por eu lhe confessar Que nasci somente pra lhe amar Gosto tanto, tanto de você E meu olhar fala o que não deu Fica meus olhos, vê como eles falam E como reparam o teu proceder Não é preciso dizer, se eles compreendem E até mesmo notar, só no meu olhar Mas ainda de chegar o dia Que eu hei de ter grande alegria Quando você souber compreender No olhar o que eu quero dizer Fica meus olhos, vê como eles falam E como reparam o teu proceder Não é preciso dizer, se eles compreendem E até mesmo notar, só no meu olhar Mas ainda de chegar o dia Eu hei de ter grande alegria Quando você souber compreender No olhar o que eu quero dizer Não é preciso dizer, se eles falam Não é preciso dizer, se eles falam Não é preciso dizer, se eles falam